Deixa eu te perguntar, vocês vão falando alto, quem tá na transmissão eu vou falando pra vocês. Se eu te perguntasse hoje uma palavra que resumiu esse teu tempo de quarentena, qual palavra você escolheria? Conta pra mim. Ou grita pra mim no caso. Um de cada vez, um de cada vez, um de cada vez. Crescimento, aprendizado, amor, mudança, desespero. Quem mais? Como? Transformação, eu ouvi medo. Quem mais não ouvi? Gratidão, ok. Renovo. Desafio, tristeza. Ansiedade. Autoconhecimento, paciência, paz, cansaço, procrastinação, muita. Quem mais? Como? Correria, sim. Quem mais? Cumilança, sim. Quem mais? Ninguém mais? Doliúma. Beleza. Vocês perceberam como várias coisas, né? A gente falou de Doiapoque ao Chuí, de coisa ruim, coisa boa, coisa média, a gente foi falando. E tudo que a gente fez, tudo que a gente pensou, conceito desse culto, foi pensando por causa disso, do que a gente viveu na quarentena. E cada música que a gente escolheu, a pergunta que foi feita para os ministros era, eu quero que vocês escolham músicas que de alguma forma Deus falou com vocês na quarentena, ou porque foi a sua oração na quarentena, ou porque Deus falou com você na quarentena. E todas essas canções que a gente escolheu, foi muito engraçado quando a gente parou para ouvir elas inteiras, elas tinham um fluir que nem se a gente tivesse pensado ia ter. E eu quero ler um texto com vocês, você pode abrir a sua Bíblia. Está lá em Jeremias, é um texto bem conhecido. Uma pena agora, né, que a gente está tudo com as Bíblias no celular, não dá nem para ouvir mais a folha mexendo para a gente saber se está procurando ou não. São poucas as Bíblias físicas ainda que temos. Mas todo mundo achou? Podemos ler? E diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desça a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci a casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fez de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós, como fez esse oleiro, a casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós, na minha mão, a casa de Israel. Eu não sei você, mas esse texto, ele fala muito comigo desde quando eu tinha uns 12 anos. E eu sei que a gente tem aqui, gente que tem essa faixa etária. Foi a primeira vez que eu ouvi esse texto e que eu realmente senti os cutucões do oleiro, os apertões do oleiro, mexendo. Porque a gente percebe que ele estava fazendo vaso e aí o vaso se rachou, então ele pega e faz de novo. E é assim que acontece na nossa vida e a graça do vaso, do vaso de barro, é que ele é usado, 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 usado. Depois você volta ele para a roda para ser feito um novo vaso, para acontecer um renovo. Então algo que era ruim, que já tinha sido usado, já estava lá no bico do corvo, ele pode ser algo novo de novo. Mas eu queria extrapolar um pouco essa coisa do vaso e a arte já, ainda não. Mas vocês viram a arte de divulgação, que era aquele vaso quebrado com uns douradinhos em volta. E é um modo japonês, eu vou tentar falar certo, que é kintsugi. Pode ser que eu esteja falando errado. Mas é um método que eles têm de consertar vasos com ouro. Então aquilo que vocês veem na arte que está douradinho, depois vocês olhem lá no Insta, o douradinho, aquilo é ouro. E é uma teoria muito bonita, porque eles falam que a partir daquele momento que o vaso foi refeito, que ele foi colado com ouro, ele passa a valer mais por ele ter sido quebrado. Então ele tinha um valor, quando ele era aquele vaso, porque ele quebrou, ele passa a valer mais. E o worship, desde o ano passado, a gente tem muito disso de contar testemunhos. Ano passado a gente teve testemunho de gente falando sobre como Deus livrou, como Deus salvou, como Deus curou. E a gente teve testemunho do Marcelinho. E eu quero contar o meu testemunho aqui pra vocês hoje. Não é necessariamente uma palavra, eu não quero puxar pra mim esse lugar de, ah, pregador. Não, eu quero contar o meu testemunho pra vocês. Porque essa quarentena mexeu muito comigo. E quando eu vi aquele vaso, eu fiquei, cara, uou, é ele na hora de fazer a arte. Porque representava muito pra mim. E eu não sei você, mas a quarentena, ela significou um adiamento, um cancelamento de muita coisa, certo? Cancelamento de sonhos, cancelamento de planos, cancelamento de propósito, até essa noite mesmo. Essa era pra ser a nossa segunda noite de worship nesse ano. Era pra gente ter feito uma no começo do ano. Essa era pra ser a segunda. Não era pra gente fazer nos nossos planos, não era pra vocês estarem de máscara. Não era pra vocês estarem distantes. Não era pra gente não prezar, não poder abraçar. A gente planejou de um jeito lá em janeiro. Era de um jeito. Mas o que a gente teve que fazer? Muda tudo. Ou adia, ou cancela, ou adapta. E não sei se no convívio de vocês vocês tiveram a oportunidade de ver gente que adiou casamento, adiou festa. Tantas coisas que a gente vê, sonhos que o pessoal tava há anos e teve que adiar. Uma moça que trabalhou comigo, eu vi que ela ia casar e ela fez uma transmissão ao vivo do casamento. Porque foi bem no meio da quarentena, lá em março, abril. Eles fizeram só eles dois o pastor e transmitiram ao vivo. Porque não dava pra ter as pessoas. Então foi uma adaptação, foi uma mudança. Mas com certeza foi um tempo de muita frustração também. Porque, eu não sei vocês, mas eu não imaginava que eu ia viver numa pandemia. A gente gosta de viver a história, mas não essa parte da história. A gente olha lá pro pessoal lá de 1920. Fica, ah, que bom vocês viveram a gripe espanhola. Parabéns pra vocês. Não quero viver uma. E quando a gente vê, a gente tá vivendo algo muito parecido com o que eles viveram lá atrás. E aquelas pessoas que viveram aquilo, muitas não estão nem aqui. Porque ou já morreram, ou eram crianças naquela época que talvez nem lembrem o que aconteceu. Porque eram muito pequenas. E a gente não tem precedentes do que aconteceu. Então a gente tava meio que andando nas cegas. Meio que tipo, meu Deus. Nunca aconteceu isso antes, então a gente tem que se virar. Isso pega a gente de uma forma surpreendente. E, obviamente, que foi uma das palavras que uma coisa que é natural, nossa, começa a aflorar de uma forma errada, que é a ansiedade. A ansiedade é o nosso instinto de sobrevivência, vamos dizer assim. É aquela coisa que faz você ficar alerta pra qualquer coisa que acontecer, você saber o que fazer, ou correr, ou atacar o bicho, sei lá, né. É o nosso instinto. Tá ali. Mas o problema é que, em doses muito grandes, em doses patológicas, ela é um problema. Algo que é natural, passa a virar um problema. E, resumindo, pra não ficar muito longo, em relação principalmente à ansiedade, eu tive um quadro, há dois anos atrás, brabo de ansiedade. De precisar tomar remédio e tudo. E crises e etc. E eu estava bem, eu estava limpo, tranquilo, de boa. Até que começou toda a questão, né. A quarentena chegou, nas duas primeiras semanas minha vida não mudou. Estava normal, estava vindo na igreja, fazendo tudo do jeito que estava mandando. Depois de duas semanas eu não me senti mais confortável, eu não vim mais. E aí foi onde eu comecei a sentir realmente o que eu não estava dando tanta atenção antes. Porque eu olhava pro meu trabalho, todo mundo que eu conhecia desesperado pelo trabalho, e na quarentena meu trabalho deslanchou. Eu estava ganhando um valor, eu comecei a ganhar o triplo daquele valor na quarentena. Porque, como hoje eu edito majoritariamente canais pra YouTube, era a época que o pessoal estava no YouTube consumindo conteúdo. Então, cliente saiu do bueiro. Pra querer fazer coisa, pra querer fazer vídeo. Então, assim, foi um tempo maravilhoso. Então, eu fiquei, beleza. Não estou vivendo nenhum problema no meu trabalho. Ah, mas aí muita gente teve que lidar com a questão dos pais. Né, ficar em casa com os pais. Porque eu já fico com os meus pais desde o ano passado. Porque eu trabalho em casa, tenho dois aposentados em casa que estão me assistindo agora. Então, nos primeiros dias lá do ano passado, foram nossos momentos difíceis. A gente morava lá na Coab 2, não tinha lugar pra trabalhar, eu trabalhava na sala. Era um tempo complicado aquele. Então, agora a gente já estava tirando de letra, a gente já estava entendendo e respeitando os nossos espaços. Então, beleza. Não mudou minha vida. Mas tinha uma coisa que em terapia já era falado comigo, que tem uma época do ano que eu ficava um pouco mais ansioso. Que era no final do ano. Por quê? No final do ano, é como se fosse toda a sociedade começa a ficar um pouco mais ansiosa. Porque tem Natal, Ano Novo, aquela coisa. Ah, o que será que o Ano Novo vai trazer pra mim? E quem tem essa ansiedade em maior número, começa meio que a absorver essa ansiedade coletiva. E nessas duas semanas que minha vida estava normal, eu estava absorvendo essa ansiedade coletiva. E achando, não, minha vida não vai mexer, minha vida não vai mudar em nada. Só que aí, estava mexendo, estava mudando e eu não estava percebendo os sinais. Então, eu lembro que eu não conseguia dormir mais direito. Então, eu comecei a trabalhar muito. Então, era de domingo a domingo, sem folga, direto. Eu acordava, tomava banho, trabalhava, comia, trabalhava, dormia. E era assim. E é frenético, frenético, frenético. Porque eu não estava consciente pensando nisso. Mas, inconscientemente, eu estava sabendo que eu não queria lidar com a situação. Então, o que eu vou fazer? Vou encher minha cabeça de trabalho pra não pensar nisso. E aí, eu comecei a ter algumas ações. Então, eu comecei a comer muito. Então, eu enriqueci o Subway e pedi um monte de coisa. Porque era o meu momento de paz. Era como se eu dissesse pra minha cabeça, esse é o meu momento que tudo vai parar. E que eu vou ali curtir. Só que passava muito rápido. Porque eu ficava esfomeado. Comia. E eu engordei pra caramba durante essa quarentena. E a paz passava. Não era algo que ficava. E eu deixando acontecer. Que nem dizia a música. Deixa acontecer naturalmente. Mas, às vezes, dá ruim se deixar acontecer naturalmente. E eu fui deixando, deixando, deixando. Até que eu parei. Eu estava vindo na igreja nas primeiras semanas. Parei. Fui ficar em casa. E aí foi onde eu comecei a perceber como estava a minha cabeça. O que estava acontecendo na minha cabeça. As vozes que estavam acontecendo na minha cabeça. E não só vozes dentro, mas vozes de fora. E muitas coisas ir bagunçando, ir bagunçando cada vez mais. Até que eu até anotei aqui como a minha primeira quebra. Porque eu quero muito usar com vocês essa questão do vaso. E foi a primeira vez que eu me senti quebrado. Que foi quando eu senti como se a minha identidade tivesse quebrado. Eu já não sabia mais quem eu era. Minha cabeça e as vozes que eu ouvia de fora eram tão altas. Eram tão firmes. Eram tão dignas de confiança, vamos dizer assim. Que eu já não sabia mais quem eu era. Então, eu achava que eu era medroso. Eu achava que eu não confiava em Deus. Eu achava que eu não tinha fé. E nada ia acontecer. E que eu não poderia me achegar a Deus. Então, cada vez que eu ouvia isso, eu dava um passo pra trás. E eu olhava pra Deus e falava. Eu não posso chegar perto de você porque eu estou com medo. Pra quem não sabe, eu tenho asma desde pequeno. E foi um dos motivos de eu ter parado de vir, né? Que eu não vim mais. Porque quando você tem um vírus que afeta particularmente os pulmões, quem é asmático já fica cantando a ligada, né? Porque fica, epa, eu sei o que é você ficar sem ar. E eu não desejo isso nem pro meu pior inimigo. Você ter essa sensação de ficar sem ar. De você ter que ficar andando com um negócio desse no bolso. Porque se der alguma zebra, você tem aqui, você não vai ter um troço. Então, a gente já fica assim, já, com a antena ligada. E eu tinha vivido com Deus algo muito espetacular em relação ao miasma. Porque eu orei muito, 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 muito lá no começo da minha adolescência pra Deus me curar desse rato de asma. Eu falava, Deus, me cure. Eu fiz tudo. Fiz campanha, fiz tudo no devocionário, todo dia, não sei o quê. E é engraçado porque a gente tem um exemplo aqui na nossa igreja. O pastor Davi também tinha. E pra gente ver como Deus trabalha de formas diferentes em pessoas diferentes. O testemunho dele, que a gente já sabe, ele orou e Deus curou na mesma noite. Eu orei por dias, e dias, e dias, e Deus não quis me curar. Até que um dia, na primeira reunião do Liga, pra você que não sabe da história depois, volta lá no canal do YouTube da igreja, lá na conferência lá de janeiro. De janeiro não, de fevereiro, que eu contei no domingo de manhã a história de como começou o Liga. Que era um grupo de jovens que se reuniam pra orar. E na primeira reunião, Deus usou uma jovem pra falar com cada um que tava ali. E quando chegou na minha vez, uma das coisas, Deus falou muitas coisas, mas uma das coisas que Deus falou pra mim era, você não era pra ter uma vida normal. Com os pulmões que você tem, não era pra você ter uma vida normal. Não era pra você cantar, não era pra você alcançar as notas que você alcança, não era pra você ter uma vida normal. Eu sustento o seu ar. Eu sou o seu ar. E eu lembro que aquilo foi muito marcante pra mim. Mas eu continuei orando. Eu insisti, que a gente aprende bater e abrir-se-vos-á. Eu insisti, eu insisti, eu insisti, até que um dia no meu quarto, e é muito legal, gente, cultos, congressos, conferências, a gente tem muita experiência, a gente quer que vocês vivam experiências com Deus. Mas quando eu lembro, as experiências mais doidas com Deus, eu estive no meu quarto. Então busque ter experiências com Deus no quarto de vocês, no seu momento no secreto com Deus. Porque lá, é só vocês dois. E Deus faz e acontece. E num desses dias, numa dessas tardes que eu tava orando, Deus falou pra mim que não ia me curar da minha asma, naquele momento. Que assim como eu achava que eu dependia da bombinha pra viver, eu precisava entender que eu precisava dele. Assim como numa crise eu precisava do ar que entrava pelos meus pulmões, eu precisava dele pra viver. E eu precisava aprender aquilo. E aí você vai olhar e vai falar, nossa, Deus é realmente um megero, né? Tudo que eu pensei sobre Deus estava certo, não sei o quê. Mas esse é o ponto que Deus teve pra tratar comigo, pra me ensinar. Porque eu sou uma pessoa que eu demoro pra aprender. Meus pais que o digam, os professores que o digam, eu sempre aprendo melhor quando eu faço. Os melhores conceitos que eu lembro da faculdade foram os que eu fiz. Então Deus sabe mais do que qualquer pessoa no mundo que eu precisava viver. Que eu precisava ter algo que eu aprendesse na prática. Não só um conceito. E eu olhei assim e fiquei, beleza Deus. Ok, seja feito a tua vontade. Eu mudei a visão de orar pra Deus, me curar da asma, pra Deus me ensinar sobre dependência e confiança. Então eu mudei o foco e comecei aqui. Deus me ensina a confiar, eu quero confiar mais no Senhor, eu quero confiar mais no Senhor. Para a Google. Google tá falando comigo aqui. Eu quero confiar mais no Senhor, eu quero confiar mais no Senhor. E obviamente que com muitas boas intenções, por você ter asma, por você não poder andar normalmente, você ouve muito, né? Você tem que orar pra Deus te curar. Você tem que orar mais. E o que é? Você tem que rejeitar e fazer acontecer. E eu ouvi tantas vezes que eu comecei a negar tudo que eu tinha vivido que eu contei agora pra você. Então eu fiquei, não, o que eu vivi foi uma mentira. Essas pessoas estão certas. Deus falou com elas. O que eu vivi foi uma mentira. Então não, eu tô errado, eu não tô com fé. Eu não tô tendo fé suficiente pra Deus me curar. Eu não tô tendo fé pra Deus me tocar direito. E eu já tava todo complexado, me achando medroso. A bactéria do cocô, do cavalo, do bandido. O pior dos piores. Cada vez mais longe de Deus. E a minha identidade é ruim. Porque eu não sabia mais quem eu era. Eu não conseguia mais me ver como filho de Deus. Eu não conseguia mais me ver como alguém amado por Deus. E eu voltei a ter comportamentos que eu tinha quando eu tinha lá 14 anos. Que foi a minha fase trash. E vocês falaram, né, das palavras de vocês sobre a quarentena. Num primeiro momento eu falaria que a minha era ansiedade. Depois, mais pro final, eu falaria que foi retrocesso. Ou regressão até. Porque eu me vi fazendo coisas que eu não fazia há anos. Comportamentos, ações que eu não tinha desde quando eu tinha 14 anos. Porque aquele menino de 14 anos, se eu olho pra trás hoje, eu falo realmente que é outra pessoa. Porque Deus me ensinou muita coisa. Deus ensina muita coisa pra gente. E eu já tava completamente perdido. Tendo comportamentos completamente errados. Até que teve a segunda quebra. Porque além de eu não saber mais quem eu era em Deus. Eu não conseguia mais reconhecer a Deus. Então, Deus voltou a ser o que ele era pra mim lá quando eu tinha 14 anos. Que era um megero. Uma pessoa que me espizinhava, que me odiava. Então, Deus me amava quando, sei lá, quando as coisas davam certo, eu achava que Deus me amava. Mas quando as coisas davam errado, eu falava, Deus me odeia. Deus não gosta de mim. Aí você vai falar, mas você nasceu na igreja. Nascer na igreja não te dá passaporte pro céu. Poderia? Não sei. Mas não dá. A gente, num momento, vai ter que passar pela porta estreita. Às vezes, quando a gente nasce na igreja, a gente acha que a gente já nasceu dentro da porta, né? O meio caminho já tá andado. Mas o meio caminho tá andado do lado de fora. Porque quem vem de fora tem que andar um caminho maior ainda pra entrar na porta. A gente tá no meio caminho pra entrar na porta. Vai chegar o momento que a gente vai ter que entrar por ela. Pra andar no caminho estreito. E, então, eu tinha muito esse complexo com Deus. Eu achava que Deus era a pior das pessoas. E foi nesse processo, os anos foram passando, eu fui entendendo a paternidade de Deus. E na quarentena eu esqueci da paternidade de Deus. Eu não sabia mais quem Deus era. Eu não sabia mais o que Deus tinha pra mim. E várias vezes no meu quarto, eu ficava lá num tapete parecido com esse aqui. E eu ficava estirado lá. E, às vezes, eu tinha forças pra falar, Deus, eu não sei o que fazer. Eu só sinto dor. Eu não vejo que as coisas vão melhorar. Eu não vejo que as coisas vão ir pra frente. Eu tô no chão. Em frangalhos. Em pedacinhos. E é isso. Às vezes eu tinha coragem assim. Às vezes eu chegava e falava, Deus, eu estou aqui, mas eu não devia estar aqui. Porque eu estou com medo. E várias vezes, e eu tô falando do medo porque era recorrente eu falar pra Deus. Deus, eu estou com medo. Deus, eu estou com medo. Eu não devia estar aqui porque eu estou com medo. Até que um dia, nesses momentos que eu lá chorava no meu quarto, chorava no meu quarto, chorava no meu quarto. Deus chegou com muita misericórdia, como o pai que ele sempre foi pra mim. Ele chegou e disse, Daniel, o problema nunca foi o seu medo. O problema sempre foi o que você está fazendo com o seu medo. E o que você está permitindo que o seu medo faça com você. Porque o seu medo é natural. Mas o que você está fazendo com ele, é o que está acontecendo. Entrega o seu medo pra mim, que eu vou te dar a minha paz. E aquela noite foi, assim, foi como se minha cabeça explodisse. Porque eu entendi que o que eu realmente estava sentindo era natural. Era normal. Se você não sentiu medo nessa situação que a gente está vivendo, assim, por favor, me conta depois qual foi o planeta que você veio, pra gente trocar uma ideia. Porque se nós somos humanos, em algum momento a gente, meu Deus, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente está aí com perspectiva de vacina e essas coisas, mas mesmo assim, mesmo depois da vacina, e aí? A gente não sabe o que vai acontecer. Como vai ser o mundo pós? Como vai ser o mundo mesmo depois que a vacina chegar? Eu não sei vocês, mas eu vejo as séries antigas e eu vejo as coisas e eu fico, meu Deus, será que a gente vai conseguir ir num show de novo? Eu já fico olhando assim e fico, meu Deus, eu fui em tantos lugares, quantas bactérias ficavam rodando assim em cima de mim? E eu não percebia. Será que a gente vai ficar neurótico? Será que a gente vai ficar centrado? São muitas coisas. Então o nosso medo é natural, mas o problema é quando a gente deixa esse medo nos tomar e nos paralisar. O medo faz a gente ficar vivo, eu já dizia divertidamente, né? Se você assistiu esse filme lá no começo, a alegria fala. O medo basicamente não permite que a Riley morra. Porque esse é o propósito do medo, não permitir que a gente morra. Só que quando esse instinto é muito e demais e não é entregue no lugar certo, ele paralisa a gente. E Deus me trouxe a memória e a história de Elias. E Elias foi um homem assim que eu nunca dei muita atenção pra ele, mas que na quarentena ele voltou a saltar os olhos pra mim. Elias tinha acabado de fazer cair fogo do céu. Ele tinha acabado de matar os profetas de Baal. Ele tinha acabado de fazer o povo do céu dizer que só o Senhor era Deus. Mas ele ouviu que Jezabel queria matá-lo. O mesmo Elias que tinha acabado de fazer o fogo cair, o que ele fez? Foi se esconder de medo. E Elias tinha fé. Elias mais do que ninguém tinha. Mas o medo dele era natural. Mas o problema é que a gente vê Deus tratando com Elias e tratando desse medo e mostrando pra Elias o que ele precisa fazer com esse medo. Tudo, gente. Tudo que a gente vive, a gente precisa entregar pro Senhor. As nossas alegrias, as nossas conquistas, mas também os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas tristezas. Se for pra chorar, que chore no colo do Senhor. Se for pra rir, que ria junto com ele. Se for pra surtar, que seja surtando do lado dele. Sempre com ele. Nunca afastado, porque senão dá ruim. E eu fui estudando a história de Elias. Depois lembrei daquele texto que já falava muito comigo. Que nós precisamos lançar a Deus a nossa ansiedade pra que ele dê a paz que excede todo entendimento. E Deus começou a falar isso constantemente pra mim. Entrega a sua ansiedade, entrega o seu medo. Porque eu quero te dar a minha paz. E eu lembro que até eu comecei a falar muito isso, porque foi aonde eu me apeguei. Que Deus quer trocar algo que é natural por algo que é sobrenatural. O nosso medo, que é natural, que é normal. O medo que você sentiu na quarentena foi normal. Mas Deus quer fazer uma troca com a gente. Desse medo natural pela paz que é sobrenatural. E eu comecei a entender, porque muitas vezes a gente pensa que o medo é o contrário da fé. Pra mim agora, o medo é o contrário da paz. Porque quando eu tenho medo, eu não tenho paz. Mas quando eu tenho paz, eu não tenho medo. E muitas vezes a gente pensa, nossa, mas na Bíblia está escrito tantas vezes. Tem gente que fala que são 366 vezes, uma pra cada dia, mais um ano bisseço. Tem gente que fala que não. Mas não importa, tem vez pra caramba, não temas. E eu comecei a entender que Deus, tão perfeito, permitiu que isso acontecesse porque a gente é esquecido. A gente começa a viver as situações e a gente esquece. Que a gente não precisa deixar o nosso medo natural. Tomar conta da gente. Tomar conta de nós e nos paralisar no lugar. Estagnar a gente. A gente não precisa. Que é nesse momento que a gente recebe a paz. E é nesse momento que a gente entende. Eu não preciso ter medo. O Senhor está do nosso lado. O controle ainda está nas mãos dEle. E aí você vai pensar, ah, então, agora que você está falando isso, está tudo pronto. Claro que não. Tem muita coisa ainda pra acontecer. Porque a restauração do Senhor, ela é um processo. E mesmo assim, eu não me sentia inteiro. Eu não me sentia completo ainda. Me sentia ainda em frangalinhos pelo chão. E em julho, no segundo domingo de julho, eu e a minha família, a gente voltou pra igreja. E eu estava muito preocupado, gente. Eu estou aqui realmente escancarando assim minha vida. Escancarando o coração. Porque se uma pessoa aqui dentro ou em casa for tocada pelo Senhor e reconhecer o processo de transformação e restauração, eu já vou sair daqui feliz. Porque vai ter valido a pena. E eu estava muito preocupado. Muito preocupado pra voltar. Porque na minha cabeça tinham duas panelas. A panela de quem veio e a panela de quem não veio. E eu estava na panela de quem não veio. E eu falei, meu Deus, eu nunca vou mais entrar nessa panela que veio. Eu não vou conseguir participar. Eu não vou conseguir me enturmar. Eu não sou mais parte. Eu não sou mais útil. E eu lembro que foi uma semana complicada essa semana anterior da gente voltar. E o Gustavo percebeu. O Gustavo não está aqui hoje. E o Gustavo percebeu isso. E ele chegou. Dânia, eu preciso falar com você. Meu Deus, eu te fiz alguma coisa. Eu te peço perdão. Eu fiquei, Gustavo, pelo amor de Deus. O que você está fazendo, Gustavo? Ele, não. É porque você está estranho. Eu fiquei, Gustavo. Eu sou estranho. Diz, diz, diz. Eu contei pra ele o que estava acontecendo. Eu falei, eu não sei como que eu vou ser recepcionada. Eu não sei se eu faço parte ainda. Eu não sei se é o meu lugar lá ainda. Eu não sei. Eu não sei. Passou muito tempo. Eu mudei muito. Eu me sentia, sabe, na fase de reputation da Taylor Swift. Sabe, era a minha fase. De usar as coisas pretas. As cobras. Era a minha fase escura. Porque eu não sei mais quem eu sou. Eu não sei. E eu lembro que eu falei isso pro Gustavo. Eu falei, Gustavo, eu não sei como as pessoas vão me recepcionar. Uma preocupação tão boba. Que eu olho hoje e falo, tipo, é realmente uma preocupação boba. Mas naquele momento era tão importante ser aceito de volta. E o Gustavo falou pra mim uma coisa que me marcou muito. E foi a primeira pecinha sendo colada no lugar. Ele virou pra mim e falou, Dani, eu não sei realmente como que as pessoas vão te recepcionar. Mas eu sei que eu vou estar aqui. E eu vou te recepcionar da forma mais calorosa que eu conseguir. E eu fiquei, uau. E o Gustavo estava aqui todos os dias. O Gustavo só não está aqui hoje. Porque ele está com Covid em casa. Se não, o Gustavo estaria aqui com a gente. E estaria trabalhando. E estaria fazendo. Sendo o nosso Gustavo. Ele só não está aqui por causa disso. E eu fiquei, tá bom. Eu acho que tem esperança. E eu entrei pra aquela porta naquele dia. Cadê o Edson? O Edson foi embora? O que aconteceu com o Edson? Vou falar bem de você. E eu entrei no domingo pela porta. E o Edson estava na porta. E ele veio, Dani, que bom que você veio. Que saudade, não sei o que. Eu acho que ele estava sorrindo por debaixo da máscara. Não dava pra ver. Mas eu acredito que sim. E foi a segunda pecinha colando no lugar. E eu fiquei, é. Eu acho que tem esperança. Tem jeito. E foi muito bom sentir. As pessoas acolhendo de volta. E sendo instrumentos de restauração. E é esse o ponto que eu queria chegar com vocês. De alguma forma, todos nós somos quebrados na quarentena. Talvez não do jeito que eu fui. Eu sei o que eu senti. Eu sei que o que eu senti foi dolorido. Foi doído. Eu não sei o que você sentiu. Eu não sei quais foram as suas preocupações. Eu não sei se você chegou a ficar em pedacinhos no chão. Não sei. Mas de alguma forma, em algum nível, a gente foi quebrado. E eu comecei a entender do Senhor que esse novo, esse tempo agora que a gente está vivendo. Durante e pós pandemia, quarentena. É um tempo de restauração. Mas não aquela restauração banal. Que a gente às vezes ouve tão descolocada, sabe? Não sei nem se diz descolocado. Mas que a gente ouve, tipo, aquela coisa. Tipo, ai, Deus quer te restaurar. Tipo, aham, Cláudia, senta lá. Não. Uma restauração íntima, profunda e completa. Porque Deus já deu um spoiler. Ele abalou o que podia ser abalado. O mundo não vai ser mais o mesmo. As coisas não vão ser mais as mesmas. Deus abalou o que podia ser abalado. E nesse abalo, a gente mexeu. Nesse abalo, talvez a gente quebrou. Nesse abalo, talvez o nosso edifício caiu. Mas o Senhor nos chama nesse tempo pra gente ser reerguer. Pra gente ser restaurado. Pra gente ser reconstruído. Pra que as nossas raízes, pra que os nossos alicerces estejam muito mais fundos. Pra que os próximos abalos que virão e eles virão, nada vai nos abalar. Nada vai nos mexer. E isso por quê? Porque nós vamos precisar ser instrumentos de restauração. Assim como a gente foi quebrado. Assim como a gente viveu situações e circunstâncias durante esse tempo. Muitas outras pessoas também viveram. E muita gente que talvez não tem nem um terço do conhecimento de Deus e de Jesus correto que a gente tem. Quantas pessoas não desenvolveram? No meu caso, já há muito tempo eu tratava de ansiedade, fazia terapias e tudo mais. Quantas pessoas começaram a desenvolver transtornos de ansiedade nesses últimos meses? Quantas pessoas começaram a desenvolver depressão nesses últimos meses? Transtornos de pânico nesses meses? E essas pessoas vão chegar pra gente. Elas virão pra gente. E Deus está nos chamando pra esse momento. Pra nós sermos restaurados por completo. Pra que nós possamos ser instrumentos de restauração. Assim como o Edson, assim como o Gustavo foram na minha vida. E muitas outras pessoas também. Que nós possamos ser esses instrumentos de restauração na vida dos nossos irmãos. Que a gente consiga sentir como na história de Jeremias. As mãos do oleiro amassando a gente. Cutucando a gente. É dolorido, é dolorido. Vai doer, vai doer. Mas você vai sentir o bálsamo do Senhor. A cura do Senhor. E Ele vai te refazendo, Ele vai te moldando. Mas também na questão do vaso japonês. Que mesmo depois de quebrado, ele pode ser colado com ouro. E o valor vai ser muito maior porque você foi quebrado. Das suas feridas, daquilo que você viveu. Vai nascer um testemunho. Que vai alcançar pessoas. Que vai fazer com que pessoas se reconheçam. E que pessoas se acheguem a você. Jesus se fez homem. Ele mostrou o caminho. Então nós podemos segui-lo. Então, aquilo que a gente vive. Aquilo que nos marcou um dia. Que às vezes é uma cicatriz feia. Pode ser algo que uma pessoa vai reconhecer. E você vai poder ser um instrumento de restauração pra ela. Um instrumento de mudança na vida dela. E essa próxima canção que a gente vai cantar. Foi a minha música da quarentena. Porque eu... Depois que Deus começou a falar comigo. E começou a me restaurar. Aos pouquinhos. E ainda tá restaurando. Tem muita coisa pra restaurar ainda. Muita coisa ainda pra tratar eu e Ele. Deus começou a lutar por mim. E mostrar que Ele lutava por mim. E quando Ele voltava com a vitória ganha. Eu falava, mas ué. Eu tava aqui parado. O que aconteceu? E Ele mostrava. Eu venci por você já. Se eu venci, você venceu. E não de uma forma sabor de mel. De ai, você vai vencer. E você vai estar por cima da carne seca. Cabeça e não cauda. Tudo fora de contexto. Não. Mas é a questão de que. Se Deus venceu por nós. Nós podemos vencer. Se nós estamos com Deus. Nós podemos vencer o nosso medo. Nós podemos vencer a nossa ansiedade. Nós podemos vencer as nossas travas internas. E nós podemos ser novas pessoas. Instrumentos de transformação. E de restauração. E eu comecei a sentir do Senhor. Juntando esses caquinhos. E me fazendo de novo. E mostrando pra mim que Ele era. E sempre foi. O guardião e o defensor do meu coração. O guardião de Israel. Que nunca dorme. Que não cansa. Estava sempre ao meu lado. Cuidando. Mesmo nos meus momentos de surto. Mesmo nos meus momentos mais doidos. Ele estava comigo. Então eu não sei. Como que foi essa quarentena. Eu não sei o que você viveu. Eu não sei o que você passou. Eu não sei se alguém perto de você. Pegou Covid. Talvez você perdeu alguém. A gente não sabe. Mas. Eu quero te dizer que. Jesus está no mesmo lugar. Ele não deixou o controle cair. Tudo que acontece. Tem um propósito didático do Senhor. O ensinamento dEle pra gente. A gente precisa estar atento. A gente precisa estar preparado. Assim como eu orava lá antes. Deus. Eu preciso entender e aprender. Aquilo que o Senhor tem pra mim. Pra que eu passe logo das lições. Pra que as coisas andem mais rápido. Pra que eu não fique sofrendo no mesmo lugar. E reprovando na matéria. Eu quero aprender rápido. Porque tudo que acontece na nossa vida. Deus tem um propósito. Que a gente entenda as aulas do professor. E que a gente não se perturbe. Quando a gente precisar passar no deserto. E o professor ficar em silêncio. Porque a prova é o momento que o professor fica em silêncio. Que nesses momentos do deserto. A gente sempre lembra que Deus não deixou o controle cair. Ele não perdeu o controle. Ele está ainda no controle. E Ele continua guardando o nosso coração. Ele continua restaurando as nossas vidas. Ele continua nos buscando. Quando a gente dá aos perdidos. Quando a gente dá aos nossos momentos de loucura. Ele vai lá. E Ele nos reapresenta ao Seu amor. Ele mostra pra gente. Que Ele sempre esteve aqui. E que Ele sempre está de braços abertos. Pronto pra restaurar a gente.